A autoridade da luta contra a lavagem de dinheiro da Grécia congelou os bens financeiros da grega Eva Kaili, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu. Eva foi presa no último domingo em Bruxelas, na Bélgica, por suposto envolvimento em um escândalo de corrupção. Ela é acusada de receber dinheiro do Catar para influenciar em decisões favoráveis ao país do Golfo Pérsico. As alegações contra a vice-presidente do Parlamento Europeu são muito sérias. Elas causam preocupação porque fazem com que as pessoas percam a confiança nas instituições europeias. Nós exigimos os mais altos padrões e exigimos honestidade e integridade acima desses mais altos padrões. As medidas também se aplicam aos familiares de Eva e incluem o congelamento de contas bancárias, cofres de empresas e quaisquer outros ativos financeiros. As autoridades gregas investigam uma empresa imobiliária recém-criada no luxuoso bairro de Kolonaki, em Atenas, supostamente constituída pela deputada de 44 anos e por um sócio italiano, que também foi preso na Bélgica. Ex-apresentadora de televisão, Eva Kaili faz parte do Parlamento Europeu desde maio de 2014.